Música Amados amigos, estamos aqui de retorno com grande satisfação para a produção de mais um vídeo do escudo de atos dos apóstolos do nosso escudo de atos da metade do canal do Sérgio Amor. E hoje nós vamos nos debruçar sobre o capítulo quinto de atos dos apóstolos, versículos décimo segundo a décimo sexto, no texto intitulado o ato dos apóstolos. A Bíblia de Jerusalém utiliza esse título para poder pintar o panorama da época do apóstolo. Então lá, junto com os fieses, começaram a seguir e a compor essa comunidade cristã. Então, atualmente, nós vamos ler esses reciclos, vamos nos comentar. Para hoje, nós vamos utilizar também o livro A Gênesia da Profilação Cabequiana de Imagens A Gênesia da Profilação Cabequiana de Imagens Pela Fé, multidão de homens e de mulheres, a ponto de levarem os doentes para as luvas, colocando-os sobre leitos e em macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra, cobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém, acorria a multidão, trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros, os quais eram todos curados. Essa parte de atos é extremamente interessante, porque ela narra quais foram as cenas sucedentes ao que aconteceu com Anaínes e Safira. Então, é extraordinário, porque a gente tem aqui a clarosão da repercussão positiva do poder, digamos assim, de Simão Pedro sobre a extinção, entre aspas, da vida de Anaínes e de Safira. Mais fiéis tomaram parte e foram se juntando ao colégio postular, engrossando as fileiras dessa primeira comunidade cristã, ao contrário do que poderia ser supor ou do que a igreja da época quisesse propagar, que nem eles eram bruxos, tinham que ser queimados, vindo na fogueira, ou seja, teriam que ser sacrificados, flagenciados por conta daquilo, tipo de assassinato. Então, mais numerosos eram as pessoas que lhe seguiam e mais prodígios. E eles falavam assim, que prodígios eram esses? A cura, os discursos informados, quando eles eram recobertos pelo Espírito Santo. O fato desse magnetismo tinha culpou várias pessoas, o adensamento das populações em torno deles. E tudo isso se espalhando, eles já não tinham como comportar isso na Casa do Caminho, nessa comunidade cristã nascente. E essas pessoas iam sendo enfileiradas na rua mesmo, dispostas em magra, a fim de receber esse magnetismo curador de Simão Pio, que era o grande representante desse colégio apostolar. E por que a gente vai recorrer a Gênesis? Porque em minha Gênesis, no capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, a Alucardete vai falar justamente desses prodígios. E no primeiro item, que é um dos meus itens preferidos, quando ele vai falar da superioridade da natureza de Jesus, ele vai começar dizendo assim, os fatos narrados no Evangelho, e que foram até aqui considerados como miraculosos, pertencem na maioria à ordem dos fenômenos princípios. Ou seja, daqueles que têm, por causa da primeira, as faculdades e os atributos da aula. Ou seja, que o que, aparentemente, em aquela época, era considerado um verdadeiro prodígio, coisas de assustar, de assoprar. Na verdade, Allan Kardec, através de essa obra científica, que a Gênesis explica, como o fenômeno do instituto psíquico, proveniente de faculdades medianínicas, do poder magnético inerente do espírito, capaz de recolher, reorganizar a estrutura espiritual, capaz de estabelecer e abastecer o fundo vital, que estava se estimulando, através desse tipo de manipulação. Então, nós vemos que nos apóstolos, repetindo as curas de Jesus, e aqui nós temos diversas características, diversos exemplos, nesses prodígios que Jesus foi autor. Por exemplo, quando nós vemos o caso de Gadareno, em que Jesus, através da sua autoridade moral, faz com que aquela leixão de espíritos, que havia subjulgado a Nazareno, incorpore em pópulos, e esses se precipitem no abismo. Quando nós vemos as ditas e as sumições, como citamos no vídeo anterior, o filho da filha de Naim, a filha de Jairo, Lázaro, como nós vemos as bodas de Caná, a multiplicação dos pães, todos esses prodígios, inclusive, na ação desaparecer, no próprio corpo de Jesus, tudo isso estava sendo repetido por intermédio dos apóstolos. Então, ao contrário de fazer com que esses apóstolos tivessem menos cor, menos vós, com que o público se dispersasse e rechaçasse todas as manifestações de cúmula e a palavra inspirada desses homens de Deus, pelo contrário, a situação estava sendo cada vez mais positiva e agregadora para o corpo, a postulado. Então é isso, meus amigos. Até o próximo estudo, se vocês querem.